Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque da pica no Youtube Murilo Azevedo Derrota em São Paulo não tem jeito Moleque da pica Ela gosta só de violência quer tapa na bunda e leitada na cara Ela gosta só de violência quer tapa na bunda e leitada na cara Ela se acaba sentando na pica rebola gostoso e não tá pra caô Papapá, ô ô ô, papapá no teu popô Papapá, ô ô ô, papapá no teu popô Que cheireca gostosa, me alucinou Que cheireca gostosa, me alucinou Bolsa rato da novinha que me chama de amor Doma novinha gostosa safada, pedindo leitada parar de caô Doma novinha gostosa safada, pedindo leitada parar de caô Tu vai, tu vai tomar, tu vai, tu vai tomar Toma safada sua filha da puta, empina essa bunda pode rebolar Tu vai tomar, tu vai, tu vai tomar, tu vai Toma safada sua filha da puta, empina essa bunda jogando pro pai Papapá, ô ô ô, papapá no teu popô 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 Ela gosta só de violência, quer tapa na bunda e leitada na cara Ela se acaba sentando na pica, rebola gostoso e não tá pra cá Que cheiro é com a gostosa, me alucinou Boça rato da novinha que me chama de amor Toma novinha gostosa, safada, pedindo leitada, parar de carro Toma novinha gostosa, safada, pedindo leitada, parar de carro Tu vai, tu vai tomar, tu vai, tu vai tomar Toma sarrada sua filha da puta, empina essa bunda, pode rebolar Tu vai tomar, tu vai, tu vai tomar, tu vai Toma sarrada sua filha da puta, empina essa bunda, jogando pro pai Papapá, ô ô, papapá no teu popu Papapá, ô ô, papapá no teu popu Papapá no, papapá no teu popô Papapá no teu popô